Bom, então quais são os, como é que fala, eu escrevi aqui, modos e meios, como, o que é que o raio amador usa para falar, ele usa o modo analógico, por exemplo, as emissoras de AM, transmitindo o modo analógico, a tabajada AM antiga, que é uma coisa que vai se acabar, o raio amador usa também, ainda. E usa os FM's, que é uma qualidade de voz melhor, como a cabo branco FM, é o mesmo sistema de modulação, como a gente chama. E está havendo agora a corrida para o modo digital, assim como acabou na lógica nossa, em nossas casas, também a tendência é migrar, porque é comunicação para o campo digital, inclusive as comunicações de raio amador, porque é uma qualidade melhor. Então, você tem, só estou lembrando alguns aspectos da comunicação digital, tem um negócio chamado Ecolink, que é uma plataforma, que você se cadastra e via internet, mais um rádio, que está lá distante, você fala com qualquer outro carro do mundo. Não precisa nem ter o equipamento, basta ter o prefeito, que está legalizado de raio amador. Aí, você entra na internet, lá você localiza uma repetidora lá de Amsterdão, aquela repetidora está ligada na internet e está distribuindo o sinal, então assim, para a cidade de Amsterdão. Quem tem um rádio, tem uma repetidora, fala com aquela repetidora pelo rádio e chega pela internet aqui no meu computador, é uma aplicação do Ecolink. Nós temos aqui um colega que tem uma estação dessa, ele tem uma estação de rádio aqui, que é ligada pela internet e existe um negócio chamado Sala Brasil, Rádio, que é um ponto de encontro de rádio padrões. Bom, então existem vários padrões digitais, você pode também pegar o computador e ligar no rádio, por exemplo, aquele rádio naquela primeira figura que eu mostrei, aquele cidadão tem um rádio no caso, com antena externo, ele liga o computador pela placa de som ou pelo USB no rádio e existem vários padrões digitais, os padrões digitais, você tem como se fosse uma internet, ok? Bom, isso trafega como? Quais são os meios? Pode ser por uma propagação pela ionosfera, quando a gente pega o rádio aqui em Fala e chega lá em Cristo Redentor, nós estamos usando pela propagação e transação da atmosfera, pela ionosfera. em determinadas faixas de frequência, isso bate na atmosfera alta e chega do outro lado do mundo, não com esses HDzinhos da gente, porque a frequência não permite, mas nos atos dos rádios que tem frequência que permite, isso é possível falar do outro lado do mundo. Então é uma maneira, propagação pela ionosfera, ou então a gente usa repetição, o que é repetição? São estações que a gente coloca em locais altos, eu quero falar daqui para a Capilha Grande com esse HDzinho para o feio que a gente tem, mas eu não consigo chegar a Capilha Grande porque tem a curvatura da Terra, só por isso, porque pela potência chega aí. E é? É. Eu pensava que a potência é vergonha, no máximo até 5km? Porque tem um trecho... É porque tem as intercânticas de história, né? Se for em campo aberto, você fala, ah, eu vou falar daqui, eu vou falar, somos abertos. Aí, por exemplo, eu quero falar que foi lá em cima. Então, eu não consigo ver que tenha uma planta aberta e os obstáculos colados um remitidor lá em cima, que fica me vendo, e que fica vendo a Capilha Grande, e eu falo aqui. Então, eu falo daqui. Existe na Paraíba um link de três ou quatro repetidores, e a gente aqui põe a cabeça e fala por cada vez. Emenda, emenda, manda uma com a outra. Fala, manda uma com a outra, é fixado e essencial. Que é só o que a gente tem que entender agora. Bom, existe outro modo de repetir também, para aqueles que são inclinados à ciência. é via satélite e, inclusive, repetir os sinais da luz. Aí, então, assim, é o PHT do rádio madurico, né? Ok? Então, esse é um panorama mais ou menos técnico. Isso aqui são dois cidadãos, não sei se dá para ver aí, com antenazinhas aguardando para o satélite, e fazendo numa festa lá, num encontro como esse nosso aqui, com uma HTzinho pequeno, falando para o satélite que está a trezentos quilômetros de altura, e que transmite lá um Watson. E a gente recebe aqui. Então, potência não é tudo. Aliás, é até recomendado, quanto menos, melhor. Porque, quanto mais, existe um problema aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, que é que a rádiofrequência, ela é perjudicial, sabe? Então, como é que você não vai dar um dedo micrófono? Aquilo ali é um transmissor de rádio, que é o que é fechado, né? Esse aqui, que rende usando o nosso rádio, é o transmissor de rádio aqui. É a média que sai, passa dos tecidos do corpo humano aqui. Existem recomendações, que eu vou falar daqui a pouco, da ANATEL, obrigando a gente a determinadas coisas para evitar esse problema. Então, esses dois aqui estão com anteninhas pequenas, apontando para o satélite, que eles sabem como é, porque eles prepararam antes essa observação, que existem as informações, o satélite vai passar até a hora nesse rádio, nesse rádio aqui, etc. Tem os problemas de computador, tem que você baixar no celular para isso. Isso aqui é um astronauta, decidi se dá para ver, isso aqui é dentro da estação espacial, falando com o HT, com o PAP-FEI, é um, é um, é um, é um, é um, é um QN, é um QN. Como atribador. Existe na estação espacial uma estação de atribador. E a gente pode falar quando com ele, não é? Não é fácil, porque depende do roteiro deles, depende da hora que eles passam aqui, né? Quando ele passa aqui, ele tem que ser na hora que ele está de folga, né, porque ele tem as horárias de trabalho. Tem que ser na hora que ele está de folga e com vontade de conversar com quem não conhece, né. Então é complicado, mas fácil. E existe uma agenda da NASA com escolas, as escolas de cadastro, escolas de motor, e levam rádio amadores para dentro das escolas, ou elas que já têm, são escolas geralmente técnicas, que já têm instalação de armador dentro, para os alunos falarem com a instalação espacial. Então é uma coisa agendada. Sabe que naquele dia, naquele momento, vai passar a instalação, eles juntam o alunado todo, já prepara as perguntas, porque o tempo é curto, né, que passa, máximo 10 minutos que tem a duração dessa aula. Na verdade, a instalação espacial é uma aula de ciência. Aí, chama um alunado, primeiro faz o ensaio, o alunado faz a pergunta antes da instalação espacial, e dá pra, no PDT. Quando vai passando, o astronauta lá responde. Bom, agora vamos falar da lei, né. Como é um serviço regulamentável, a gente está subordinado a lei. No Brasil, e em várias outras partes do mundo, transmitir sem licença é crime federal. A transmissão de rádio sem licença é crime. Então é preciso tirar realmente a licença. As licenças, a gente tem que ter aqui em classes e exigências. Então tem classes C, B e A. Você começa na C, mas pode começar na B também. Não é obrigatório começar na C. O que vai diferenciar é a exigência pra começar na B. Você vai ter que... O ensino da alegrafia, porque o Brasil ainda exige o quadro que o mostre pra começar na B. Mas na classe C não precisa. É um ensino simples, quem já fez aqui... Alguém tem prefeito já? Pois é, é uma coisa que não mata ninguém de estudar, né. É simples, é direto operacional, é uma legislação, você tem que saber o que é que você vai fazer e pode falar. Você tem uma prova de 14 de setembro, se eu não me engano. E eu vi a legislação no Pro Setembro até, ou ele tem umas provas, etc. Existe algum outro material específico pra essa prova? As LABs tem. Tem uns vídeos legais pra vocês terem uma ideia. Certo. Tem lá que eu vi. Quem tiver interesse, a LAB da Bahia, ele deixa um simulador de prova online. Sim, certo. E aí é legal fazer. Tem vez toda aqui, você fica lá estudando e é, né. Você estuda só pra cá, você tem que esquecer. Não, é. Vê se por outro é anular, você faz o teste no simulador, você vê se o percentual de rendimento. É bem legal. Não sei se a LAB daqui tem essa plataforma. Aqui teve aulas presenciais. A pessoa ia pra lá e conversava lá. Até em telecrafia, né. Principalmente a telecrafia que quem queria passar pra classe B. Que é uma coisa mais, aqui, mais chatinha. Mas aprende isso também. Sem, sem problema. Então, o que muda aqui é a exigência de saber conhecimento. Pra ser classe B, já tem que fazer uma prova aqui. Conhecimento deve pro mundo, né. Saber que você resistou, capacitou. Pra não perder a origem do ar da maturinha. Porque a origem é técnica. Então, o guardador, ele pode construir o seu transmissor por causa do arco. E está autorizado a construir esse equipamento por causa do arco. Por isso que existe o guarda maturita. Bem, os equipamentos. Podem ser de construção própria. Mas a maioria do guarda maturita está utilizado. Comprar as peças na... Onde ele conseguir 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 comprar as peças na peça na peça. E no dado arco. Aí, vamos falar de homologação depois. Agora, vai ser preciso homologar. Mas você homologa o seu próprio equipamento. Ou então, você pode comprar o equipamento comercial. Feito para o arco. Aí, tem aqui a lista de... O que tem as fabricantes. Aero, pequeno UD. É... Icon. Alim. Tem vários fabricantes, né? Que fazem os equipamentos para as faixas. Que o arco. Pode usar. Você pode comprar o equipamento comercial. Não foi feito para aquilo. Por exemplo. As estações de AM vão concorrer. Porque eu... Vamos dar um... Então, vai só provocar a estação de AM. A estação de AM? A estação de AM. A estação de AM. A estação de AM. Vai acabar. A AM que vai. Vai confundar para a FN. Então, você pode comprar aquela sucapa. No caso, vai ser sucapa. A gente pode... Modificar para a faixa de radiomador. Isso deixa de ser uma coisa comercial. Passa a ser uma coisa de construção própria. Você repartizou o negócio. Porque você colocou aquilo. Tirou daquela frequência. E botou no... No stand. Na tenta do... Talmudizado parte do Madrug. Tchau! Música